Música Autorizado, vai Giovanni, para a esquerda o Filipe Alves! Autorizado, vai se confirmando como principal nome do Aldax no jogo. Chegou o Lucas Lima, deu duro em cima dele e tomou a bola. Que lindo o passe para o Rabinho para matar o jogo. Felipe Alves! Mais uma vez uma grande defesa do goleiro do Aldax. A Leone ficou bom para bater, bateu direto! Do Felipe Alves foi buscar a bola que desviou. Grande lance! Fez a parede o Leandro Pereira, Lucas, a ultrapassagem, olha o gol! Rabinho bateu! Fez o corte no meio, com o Magal, vantagem, bateu! Felipe Alves! Defesa arrojada! Olha a batida para o gol! Felipe Alves faz a defesa! Lucas Lima, ajeitou, bateu para o gol, Felipe Alves! Vem, Lucas Lima, faz o levantamento para a área, tira, Felipe Alves! Dominando o Misael, bateu, colocado, espalma ao goleiro, Felipe Alves! Achou bem o Cleiton Domingues, arriscou para o gol, Felipe Alves! Vem o Oliveira, Felipe Alves de novo! Para o Vitinho, dominou, bateu para o gol, Felipe Alves! Bateu para o gol, Felipe Alves! Vem de novo, Capivariano Rodolfo, bateu para o gol, Felipe Alves! Vem de novo, Capivariano Rodolfo, bateu para o gol, Felipe Alves! Vem de novo, Capivariano Rodolfo, bateu para o gol, Felipe Alves! Vem de novo, Capivariano Rodolfo, bateu para o gol, Felipe Alves! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto